Deputado, como é que tá o olho? Tem quantos aí? Gente, quantos, quantos? Doze na musculatura e oito externos aqui. Mas sabe que tem, corre o boato, tem gente que diz que foi um soco que você tomou. E eu falei, é impossível que não apareceu nenhum cadáver por perto nas 24 horas subsequentes. Mas sabe que esses boatos se espalham, né? Um soco. Por que um soco? Como é que foi? As coisas estavam na estante aqui, caíram? O senhor foi um pouco de preguiça da minha parte. É um armário grande de sucupira. E ele vai quase ao teto, ele fica um palmo abaixo do teto. E fica onde? Isso é mais que fica onde? Na copa, na cozinha, no apartamento em Brasília. Estavam comigo na sala, a Luísa, que é a minha assessora de imprensa que tá aqui, a Luísa Pastor e a Laura Cardeiro. Luísa, levanta o braço pra gente ver. E o que que aconteceu? Eu, em vez de abrir o degrau da escada, fazer um, dois, três, até o mais alto, fui subir direto no mais alto. Desequilibrei. Se morei no armário, ele veio comigo. Mas me jogou lá na área de serviço. Deu uma pancada aqui e eu fiquei uns cinco minutos completamente desacordado. E não pegou no nariz isso aqui. Se pega é assim uma tragédia. Ou na têmpora. Pegou aqui em cima da maçã, tá vendo aqui? É, pegou bem aqui nesse ossinho. Nesse osso, graças a Deus. E que sangra que é um horror. Você vê em luta de boxe, é uma das coisas que mais são. Mas elas puseram, na mesma hora, um saco de gelo, contiveram a hemorragia. Eu não quero parecer maldoso, mas me parece que foi soco das duas. Pegaram você ali de jeito. Deputado, o que que você tá achando da condução dos trabalhos da CPI dos Correios? Boa. Boa. Com muita isenção, o senador Delcídio tem feito um trabalho correto, digno. E o relator também, o Oswaldo Serrago. Eu vi que não, a CPI. Eu acho que a gente tem um trecho da CPI que eu gostaria de mostrar antes da gente continuar. Solta lá, por favor. Que foi em relação à resposta das perguntas. Ok? Quando... Pode soltar, Vini. Não tinha relações, estou lhe perguntando. Eu não, eu quero que o senhor me responda já. Tô fazendo a pergunta. Não, eu quero as respostas, senhor presidente. Senador Deli, faça as perguntas e aí o deputado Roberto Jefferson responde a todas elas. Tá bom, Vini, pode tirar. Tá bom. Aqui eu vou ter também que fazer todas as perguntas pra você responder tudo junto no final. Não. Hein? Não é pegadinha. E ali você acha que... Ali é pegadinha, claro que é. Aí você ia anotando... Eles fizeram assim, no PT, uma bancada pra me desestabilizar. Primeiro Maurício Rentes, depois o Fontana, depois o Zé Eduardo Cardoso, depois a senadora Ideli. Eu vi a lista de inscrição na mão do presidente. Eu digo, dois pra me desestabilizar e dois pra perguntar. Então, administrei. Tenho experiência nisso. Falando em experiência, o fato de ter feito durante tanto tempo o Povo na TV, o Povo na TV com o Wilton Franco, aliás, era feito do Rio de Janeiro, direto? Em São Paulo também. Era feito em São Paulo. Uma semana em São Paulo, uma semana. Te deu muita experiência. Aliás, o programa foi responsável, se eu não me engano, logo de cara pela sua primeira eleição. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. E eu me lembro de você, gordo e... forte, aliás, desculpa, forte. E com rabo de cavalo. É, cabelo bem grande. É, cabelão e tal. E as mulheres ficavam fascinadas. Você vê que gordo agrada também. Sem dúvida. É? E aí, é claro que o programa te deu uma vontade na frente, total, na frente das câmeras. Aí você foi eleito quantas vezes? Seis consecutivas. Dessas seis vezes, quantas vezes você esteve na oposição? Se é que teve. Nunca estive na oposição. Que confortável isso, deputado. Sempre na situação. Sempre na situação. Quando foi que, pelo fato de estar na situação, foi uma saia justa pra você? Tirando, claro, a do governo Collor, que deve ter sido brava. A situação mais difícil que eu vivi foi a do Collor. Agora essa situação, no governo do presidente Lula. As outras foram tranquilas, serenas. Você se lembra... Você é muito menino, em relação a mim, mas eu tô com o CCF7, você é com 54, né? 52. 52. Você se lembra quando houve o racha do nome do partido de PTB e o Brizola queria ter o partido? Ficou o PDT? E acabou ficando, quer dizer, ficaram dois partidos. Eu vi, me lembro do Brizola na televisão, rasgando. Você era muito moleque, né? Não, eu ajudei a criar o PTB naquela época. Que idade você tinha? 79. Eu nasci em 53, 26. Isso foi em 79? 9. E você ainda não fazia televisão? Não. Quer dizer, você já tinha um interesse em política? Não, não, não. Eu entrei na televisão em 79. Curioso. Ah, sim, mas essa sua participação na criação do partido independe da sua eleição para deputado, né? Sim. Que papai... O papai foi vereador pelo PTB de Petrópolis em 58, 62. E meu avô Ibrahim foi vereador pelo PTB de Sapucaia de 46 a 50. Quer dizer, que antes da vocação para advogado, você já tinha no sangue essa vocação para política? Da tradição familiar. Continuando agora, ainda falando da CPI, alguns membros da CPI deveriam ser convocados para a seleção de futebol pela habilidade com que eles levantaram a bola para você o tempo todo. Foi fácil aquilo, né? Sabe o que que é? Quando você afirma posições fortes, a contraposição à verdade é muito difícil. Porque eu falando a verdade, arrisco até meu mandato. Mas eu estou dizendo a verdade. E ali na CPI, todo mundo está habituado a se esconder. Você vê que eu cheguei e botei na mesa a prestação de conta de todo mundo, tanto as candidaturas de deputado federal, como de senador. E disse, olha, aqui mente todo mundo. Não tem ninguém melhor do que eu. Porque não é possível... Pera, não tem ninguém melhor do que eu para mentir ou para... Qual das duas coisas? Para mentir. Ah, e aí? Porque olha aqui, o senhor, o vício do sistema que nós estamos vivendo é o financiamento da campanha eleitoral, que acaba dando em PC Faria, Delubio, Marco Valério, não tem jeito. Aliás, o PC, que quando depois, na CPI dele, olhou para a CPI toda e disse assim, eu nunca vi tantos hipócritas reunidos. Você lembra disso? Eu me lembro. Mas continuando. Porque não é possível, o povo não acredita, não pode crer, que uma eleição de deputado federal custe 200 mil reais. É mentira. No Rio de Janeiro, eu não vou falar São Paulo, dou o meu exemplo. Uma campanha de federal precisa, no mínimo, de 300 mil camisetas. Uma camiseta custa 4 reais, pintada. Isso é 1 milhão e 200. Então a prestação de conta se vem... É mais, não, isso é ótimo de dizer. Além das camisetas, o que mais que é necessário? Carro de som, outdoor, front light. Um outdoor, que é caríssimo. Uma campanha de deputado federal custa, no mínimo, 2 milhões de reais. Deputado estadual, quanto custa? 1 milhão e meio, 1 milhão e 200. Vereador? Em torno de 600 mil reais, 800 mil reais. Quanto ganha o vereador? Na capital, no Rio de Janeiro, deve estar ganhando em torno dos 10 mil reais. Desculpa, sem querer interromper, já interrompi, mas vamos em frente. Então, impossível fazer uma campanha para deputado federal... Com menos de 1 milhão e meio, 2 milhões. Então você olha aquela declaração ali, todo mundo... 150. Tem declaração de deputado de 60 mil, 45 mil reais. É mentira. Como assim? 45 mil para fazer a campanha? A campanha é quando gastou, declarou à justiça eleitoral, 45 mil reais. Está mentindo. Eu declarei 150, menti. Mas por que eu menti? E eu explico isso a vocês. Os empresários não querem contribuir por dentro. Não querem dar a contribuição no recibo eleitoral. Eles temem. Por que isso? Porque a primeira crise que surge, o nome dele vai para a tela de televisão ou para o jornal. Mas vai com o recibo. Mas vai de maneira para escrachar. Mas não é melhor do que para escrachar sem o recibo. Eu penso que nós devemos fazer um mecanismo de proteção a essa doação política. Para só num processo, numa investigação, essa conta ser aberta. Ô, Roberto... Porque você expõe o doador, aí quem está em casa e é empresário e diz, eu vou doar, para depois ser exposto assim, não doa. Mas olha só, mal comparando, nos Estados Unidos, até os potes de televisão são pagos pelos grupos políticos. Sim. E que é uma fortuna. E é tudo declarado. Claro que lá também tem doações por fora, que quando descobrem é aquele escândalo. Mas até isso é pago. E ninguém se envergonha de ter contribuído para esse ou para aquele candidato. Por que é que será que aqui os empresários têm vergonha de contribuir para esse ou para aquele candidato? Será porque a força política brasileira está tão desprestigiada? Não, é preconceito. Há preconceito em relação ao financiamento privado de campanha. Há uma inteligência, e isso está até no formador de opinião, Se você recebe a doação de um empresário na campanha, é porque você está comprometido com o interesse dele. E não é verdade. A democracia precisa de dinheiro para ser financiada. A política precisa de dinheiro para ser financiada. O imoral é você usar a política para fazer dinheiro. Aí é imoral. Eu acho que, aliás, a contribuição por fora é que vincula mais quem contribuiu a quem se elegeu. Sem dúvida. Se for declarada... E depois você deixa esses fantasmas operando no governo. Vai ser sempre o motivo da crise. O vício está na origem do financiamento eleitoral. Agora, vamos falar um pouquinho do PTB. Como é que se explica, ou como você explica, né, o crescimento da bancada do PTB de 27 para 50 parlamentares? Um partido de centro. Um partido de centro no governo. Os deputados do PSDB, do PFL, do PMDB, que não queriam ficar na oposição ao governo do presidente Lula, não poderiam fazer um salto direto no PT. Chegaram ao PT, que é um partido dogmático, fechado. Então, encontravam no meio de um caminho um partido de centro na base de sustentação do governo. Fora aqueles que o José de Seu operou diretamente para colocar no partido. Você, por acaso, encontrou ou falou com o José de Seu depois da sua denúncia? Ainda não. Nós não nos encontramos. Você sabe que, ao fazer essa denúncia, e talvez tenha feito essa denúncia, por causa das acusações que apareceram em relação aos Correios, né? Dizendo que você estava envolvido, você era o principal beneficiador de... Beneficiado. Beneficiado de tudo aquilo que aconteceu nos Correios. Aí você chegou e disse assim, bom, então... Vou usar uma expressão horrorosa, que ninguém usou ainda hoje, mas é o que corre a boca pequena. Ele jogou merda no ventilador. Você já deve ter ouvido isso. Então, vamos ser francos. O fato de você ter jogado merda no ventilador se deve ao fato de você ver quase como impossível uma não-caçação em relação a tudo isso? Não é isso. Eu, quando faço essa briga, eu tenho contra mim já 210 votos. A caçação se faz com 257. Eu só não saio disso desonrado, Jô. Porque não é o Marinho pegando 3 mil reais. Ele não é do PTB. Não foi nomeado por mim. Pegando 3 mil reais, fazendo uma peteca, um petequilo, que vai me julgar na desgraça moral. E eu percebi que o governo, para esconder a diretoria de operações do Correio, onde há fraudes, e é do PT, a diretoria de informática do Correio, onde há fraudes, e é do PT, quer colocar no meu colo e no colo de meu partido... Não vem no colo, não é, do deputado? 3 mil reais. Um negócio assim, horroroso. Falei, não. Esperei quatro semanas em silêncio. Tentei administrar isso com toda a serenidade. Quando eu percebi que a BIM, num conserto com o governo, começou a pautar para demolir a minha imagem, desconstruir a minha imagem de meu partido, eu reagi. E você veja, foi simples dar a volta por cima, porque eu vim enfrentando a verdade. Assumir o que eu tenho de erro. Erro que não é meu, eu não trago para mim. Os meus eu confesso. Bom, isso é que talvez assuste mais, né? É exatamente o fato de ter assumido, e dizer, bom, agora, seja o que for, ou doela a quindoleiro, como disse o presidente Collor, vou botar para quebrar, vou botar para fora tudo aquilo que eu sei. Talvez por isso, eu acho, isso é uma opinião de telespectador, que todas as perguntas que foram feitas a você, tanto na CPI quanto nas entrevistas, mesas redondas, etc., foram muito suaves. como se todo mundo tivesse rabo preso, vamos dizer assim. a não ser nós dois, né? Porque o teu já foi solto na hora da declaração. meu protesto, nós não estamos de rabo solto. Não? Não. Mas, enfim, você acha que se deve a isso, a essa coragem de chegar e dizer assim, bom, não sei o que vai acontecer comigo, mas o que houve foi isso, isso e isso. Você só não pode fazer concessão com a honra. Com a honra pessoal, com a honra familiar, com o credo do seu eleitor, com a honra dos seus amigos, com a honra da cidade onde você nasceu. Não há concessão. Aí, é melhor você enfrentar e lutar até o final. O meu mandato eu sublimei. Não que eu tenha entregado. Porque eu não vejo moral na Câmara dos Deputados do Mensalão pra me votar, pra me julgar. Não vejo. E vou enfrentar como índio, de machadinho na mão, faca no dente. Vou pra luta. Mas não vejo moral na Câmara do Mensalão pra julgar o meu mandato. Então, sem citar nomes, é claro, a gente acompanhou, a maioria do Brasil acompanhou pela Globo News. Eu acompanhei pela Globo News que não saía do ar com a CPI. Sem citar nomes. Daqueles deputados, todos que estavam ali presentes, você identificava vários que recebiam o Mensalão? Sem dúvida. E os chefes eu apontei e dei nome ali naquela discussão. Sei. Mas os outros, por exemplo, alguns desses faziam perguntas mais agressivas a você? Não. Vieram bem devagar. De mansinho. De mansinho. Vamos falar do Mensalão. O que é... Eu não entendo. É o seguinte. Por que uma defesa tão veemente do presidente Lula? Eu vou te pedir licença pra ler um artigo do Ferreira Goulart que eu achei primoroso e que faz uma análise. Quer dizer, ele faz quase que ele destrincha o acontecimento e ele diz o seguinte. O que eu achei de mais interessante é... Do próprio Jefferson, bababá, quando você foi falar com o presidente. Onde é que está? Aqui no vermelho. Não, no vermelho é outra coisa. Peraí. Quando você foi falar pro Lula, enfim, não estou achando o trecho, mas ele diz o seguinte. O Jefferson foi contar isso ao presidente Lula não porque o Lula não soubesse, mas pra avisar o presidente Lula de que ele também sabia, de que você também sabia. Como é que ficou essa relação entre você e o presidente Lula que você defende com tanta veemência? Eu, antes de falar ao presidente Lula, falei com cinco ministros de Estado a respeito do Mensalão. Cinco. Palfrito dos Mares Guia, Ciro Gomes, o Palote, o Miro Teixeira. Avisei a eles... O Miro, inclusive, declarou isso, né? Que esse negócio de Mensalão não podia dar certo. Eu sou deputado federal há 23 anos, desde o governo do presidente Figueiredo. Eu nunca tinha visto, Jô, o partido do governo financiar partidos da base com dinheiro todo mês. Nunca vi. E isso não pode dar certo. Isso é coisa de Câmara de Vereador de quinta categoria. Esse sobressalário de 30 mil reais por mês... Que variava também, né? Ou 30, ou menos, ou mais? É, 30, 15, 20, dependendo do mês. Mas isso contaminou a casa. Todo mundo ouviu falar, aí o deputado que diz que nunca ouviu falar em Mensalão, a gente tem que desconfiar dele. Ou ele é medroso e tem medo de dizer que ouviu falar pra não ofender alguém e ficar... Com risco de ser... Com risco de ser criticado ou enfrentado, ou tá levando o Mensalão. Ou não vai nunca lá. Não. Ou das duas, ou tem medo de enfrentar, ou tá recebendo. E eu vi que contaminou a base, contaminou a casa. Quando eu disse ao presidente Lula em janeiro, porque até janeiro havia um cerco em torno do presidente de janeiro desse ano, nós não acessávamos ao presidente. Eu, presidente de um partido, não conversava com ele. Quando eu disse a ele o Mensalão como era, que era o Delubio, com o Marcos Valério, mala de dinheiro, que isso era distribuído a deputada dentro da casa, ele tomou assim, como se eu dissesse, sabe a tua mulher contra o homem? Aquele impacto que a pessoa toma. Eu percebi nele, os olhos dele ficaram marejados de lágrima. Ele falou, me explica direito isso, Roberto. Isso foi na sua casa? Não, lá no palácio no dia 27 de janeiro, 26 de janeiro. Ele não tinha o menor conhecimento disso? Não, não. Como era, não. Ele não tinha, ele não possuía essa informação. Tanto que em seguida o presidente manda instaurar um inquérito na Polícia Federal para averiguar esse Mensalão. Agora, ainda, segundo o Ferreira Goulart, eu acho que o Ferreira Goulart, você chegou a ler esse artigo? Não, lá para passando os olhos com você. Eu vou te passar, eu vou te dar, porque realmente eu acho que ele faz uma análise muito pragmática de tudo. Então, ele diz o seguinte, claro que ao PTB era muito mais interessante, eram mais interessantes os cargos do que o Mensalão. Porque o Mensalão, além de deixar o deputado nas mãos do governo, não dava tantos lucros quanto os cargos poderiam dar. E que, claro que o deputado Roberto Jefferson, nessa avaliação, viu que era muito mais interessante, também de forma pragmática, querer os cargos do que querer para os seus deputados um Mensalão. O que há de real nisso? a mesada escraviza e desmoraliza. Eu me recordo quando o menino... Então, quer dizer, de certa forma, ele tem razão. Tem razão. Quando eu era menino, papai me dava a mesada. Só que ele dizia assim, Roberto, hoje, sábado, meia-noite, o senhor esteja em casa, que é o horário limite para o senhor chegar. Se eu chegasse... Meia-noite e meia, no dia seguinte, eu não podia dançar na domingueira do Petropolitano Futebol Clube. Quer dizer que esses deputados todos tinham o horário certo para... Opa, tem que cumprir ali. Mas o cargo dá mais lucro do que o Mensalão, não dá? Ô, Jô, isso é uma outra coisa que eu tenho colocado e tem que ser discutida pela sociedade do Brasil. Quando o partido político disputa nomeação estatal, é para quê? Que o indicado da estatal faça uma relação com empresas privadas para que essas empresas privadas possam contribuir com o partido. Essa é a república e sempre foi assim. Isso é uma realidade desde a independência, desde a independência, não, desde a proclamação da república. Sim, Jô. É verdade, amigo. Mas não é terrível isso? Você não acha que o Congresso teria a obrigação de mudar esse tipo de relacionamento? Eu entendo que esse tema nunca foi aberto. Essa discussão nunca foi discutida. Esse debate nunca foi feito. e eu penso que o Congresso agora vai ter que discutir claramente com a sociedade vigiando essas coisas. como é o seu relacionamento com os deputados e também senadores do outro lado, vamos chamar assim, vou chamar em oposição, vou chamar do outro lado, de outros partidos que são mais radicais, no sentido de serem mais fiéis à sua ideologia. como é que é o seu relacionamento pessoal com eles? Mas hoje eu não... Por exemplo, com a senadora Heloísa Helena, que esteve aqui ontem. Com muito respeito. Tenho muito respeito e admiração por ela. Tenho boa relação. Quer dizer, nada disso influi nas... Isso é uma coisa que eu já sei, mas enfim, só para deixar bem claro que nada disso influi no relacionamento pessoal entre... Não, mas eu vou falar para você o que eu disse a ela. Se nós não mudarmos as regras, o PISOL hoje ainda é um partido virgem, porque ele saiu da ruptura de um grupo de dentro do PT. Isso foi falado ontem aqui até. Se nós não mudarmos as regras para a eleição e o financiamento eleitoral, o PISOL para vencer a eleição vai ter que ter caixadores também.